É dia, é uma festa de cores no céu Papagaio, pandoga, amores ao léu Quem olha e não cansa é quem sonha, talvez O sonho de voltar a ser outra vez Uma criança Meu querido diário Nem sabes o que eu descobri Que dá para fazer com uma caixinha de leite Como esta aqui A gente pode criar um ninho de Páscoa Bem bonito, meu diário Duas novas amigas, a Sayonara e a Lúcia Me mostraram como fazer o ninho Elas são artesãs e criam trabalhos de tudo que é jeito E todos são muito bonitos Diário, a Sayonara e a Lúcia conhecem como ninguém Como fazer coisas usando material reciclável Quase não acreditei Quando me mostraram Uma caixa linda Que tinha sido enfeitada Com um saquinho de café usado Mas, voltando ao ninho Vi como é bem fácil de ser feito Antes de qualquer coisa Precisamos ter todo o material à mão A caixinha de leite Vazia, é claro Cola branca Lixa Tinta PVA Ou de artesanato Azul E uma tinta branca também Jornal picado Tesoura Dois tipos de fita Uma fininha E outra mais grossa Papel toalha Pincéis Um azulejo para colocar as tintas Agulha Linha Três pedaços de tecido Com tudo pertinho da gente Já dá para começar a fazer o ninho Depois de lavar a caixinha É preciso cortar a parte de cima Em seguida Lixar bem Com um pincel Passamos a cola Existe um segredo nesse momento É bom passar a cola por partes E já ir colocando o jornal picado Uma hora depois Depois é importante Pincelar cola por toda a caixinha Já com o jornal e deixar secar por uma hora Aí chega o momento de dar a primeira demão de tinta azul Deixar secar por cinco minutos E pintar novamente Após cinco minutos Fazemos a pátina Que é uma técnica que cria um efeito em cima de uma tinta A Lúcia A Lúcia usou a tinta branca No meu diário A gente pega dois pedaços de pano redondo E faz o fuxico O que é isso? É um trabalho bem legal Onde com linha e agulha Alinhavamos o tecido E em seguida puxamos a linha Para que fique enrugado O fuxico menor Vai ser a cabeça E o maior O corpo do coelho Para fazer a orelha É só pegar o tecido Girar um pouco E colar Os outros enfeites Ficam por conta Da criatividade de cada um Como arremate Da parte de cima da caixa A gente cola a fita mais fina E a alça É a fita mais grossa Pronto! Está terminado o número Legal, não é? Esse ninho de caixinha de leite Bom, agora eu vou fazer o meu ninho Tchau, Diário! Tchau! Tchau, tá? Tchau, tchau!